Oi, boa noite pra você, tudo bem? Eu sou o pai André Silva, tudo bem? Um prazer ter você. É a primeira vez aqui no canal? Se inscreve aí, clica no inscrever, clica no sininho pra você ser notificado de novos conteúdos, deixa sua pergunta, uma sugestão, uma seção de comentários, participar é tudo, pode elogiar, dá bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui, vamos interagir com você, então a sua participação é super legal. Dá um joinha aqui, muito importante pra engajar o vídeo, valorizar todo o esforço, trabalho e também faz parte, não é mesmo? Olha, te convido, sim, vamos fazer uma consulta, cartas, búzio e taru e ver as orientações espirituais pra você, sim, saber o que tem pra você, o que vai decidir, tirar sua dúvida, buscar acima de tudo, esclarecimentos com nossos amigos espirituais, ver se precisa, pode fazer um trabalho espiritual muito forte, muito bom, e nesse trabalho nós teremos resultados espetaculares. É questão financeira? Prosperidade, abertura de caminho, tirar rivais, tirar pessoas com inveja, pode ser parentes e amigos, pessoas que estão atrasando tua vida, pode ser uma coisa que está atrapalhando, então um acordo espiritual resolve, sim, resolve muito fé na espiritualidade. Questão sentimental? Olha, muitos rituais poderosos resolvem, tiram a mágoa, tiram, sim, momentos que o orgulho está atrapalhando e o ressentimento, o ódio do passado. A amizade é muito importante, então venha, acredite, confie, a espiritualidade te ajudará. Trabalho com uma amarração puxada, arrasto e muitos outros específicos. Vamos fazer a consulta, o número está aí, 5532 98401 7070, é o nosso WhatsApp. Agora, a dica importantíssima para o teu fim de semana é, na carta nós vamos dar agora para você a linha de pensamento. Vamos mostrar a carta, vou falar para você o que é essa mensagem para você nesse fim de semana. Se ouviu até agora, agora é para você. Vamos lá? Olha, essa é a carta do enamorado, vou falar para você o significado e a mensagem. Este fim de semana traz energia do enamorado, um arcano maior, que simboliza amor, união e escolhas importantes no campo afetivo. Se você está buscando reconciliação, esta carta sugere mesmo que este é um momento propício para resolver desentendimentos, fortalecer laços. A energia do enamorado indica que a comunicação clara e honesta será essencial. Permista-se ouvir e ser ouvido, busque entender as necessidades e sentimento do outro, é, não seja egoísta. No amor, esta carta também fala sobre a importância de escolhas consistentes e conscientes. Se você está em um relacionamento, é um lembrete para você valorizar a conexão que tem com seu parceiro e trabalhar juntos para superar desafios. Para aqueles que estão solteiros, é, você é solteiro? O que essa carta significa? Indicar a chegada de uma nova paixão ou a necessidade de fazer escolhas que alinhem com seu coração. Seja qual for sua situação, o conselho para este fim de semana é agir com honestidade, é, agir muito com a sua honestidade e com paixão. Abraça as oportunidades de reconciliação, fortaleça as conexões emocionais. Eu desejo para você um ótimo fim de semana. Eu, pai André Silva, estou aqui. Vem fazer a consulta. WhatsApp 5532-98401-7070. WhatsApp 5532-98401-7070.